Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com a alegria que mais uma vez estamos aqui, eu e você, no nosso programa Palavra de Fé. Meus amados, e hoje eu quero iniciar uma série onde nós vamos falar a respeito de filhos e pais. O relacionamento e o cuidado e a criação dos filhos no dia de hoje. E o nome dessa série eu quero dar o seguinte nome. Pais confusos, filhos desorientados, sociedade perdida. E nós temos visto nos dias de hoje as crianças soltas, as crianças fazendo o que querem exatamente por isso. Porque os pais estão confusos, esses filhos ficam desorientados e logo nós vamos ver uma sociedade perdida. E no dia de hoje eu quero falar a respeito dos filhos. E eu quero ler aqui, por exemplo, Efésios capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 1 e o 3 que diz assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós podemos ver aqui o mandamento de Deus, como cita aqui em Efésios, para que os filhos venham se dar bem na vida, venham ter uma vida regada, venham ter uma vida próspera, venham ter uma vida abençoada. Nós vamos ver também em Efésios 6, o verso 4 diz assim. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja que a palavra de Deus vai nos ensinar como devemos criar os nossos filhos. Aí nós vamos ver aqui, por exemplo, provérbios 17, perdão, nós vamos ver provérbios 29 e 15, que vai dizer assim. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz solto envergonha a sua mãe. Ou seja, precisamos criar os nossos filhos conforme a orientação da palavra de Deus. E nós temos visto hoje, até mesmo, filhos de pais, filhos que estão dentro da igreja, pais que estão dentro da igreja, sem saber como criar os seus filhos, como disciplinar os seus filhos. Por quê? Porque estão procurando seguir o modelo do mundo. E o modelo do mundo, nós sabemos que é totalmente contrário ao modelo da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, por exemplo, provérbios, provérbios de número 20, provérbio 22, e nós vamos ler aqui o verso de número 6, que vai dizer assim. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 22, o verso 6 vai dizer assim. Ou seja, precisamos fazer conforme a Bíblia nos ensina. Se você quer o teu filho, se você quer o teu filho orientado, se você quer o teu filho, te dando alegria, te dando prazer, crie conforme a palavra de Deus nos ensina. Crie conforme a palavra de Deus orienta. Nós temos visto nos dias de hoje, infelizmente, como eu já falei aqui, até mesmo dentro da igreja, os filhos hoje fazem o que querem. Os filhos hoje não respeitam os seus pais. Os filhos hoje é quem estão dominando dentro do seu lar. Os filhos hoje é quem estão mandando dentro do seu lar. Invertendo-se a ordem das coisas. Porque quem deve dar essa orientação, quem deve ter o comando dentro do lar, são exatamente os pais. E para que isso aconteça, os pais também precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Como nós lemos aqui em Efésios 6, 4. Pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Lembrando que o pai, a mãe, os pais têm a obrigação de corrigir os seus filhos, têm a obrigação de disciplinar os seus filhos. Mas lembrando que a disciplina não é tão somente a correção. A disciplina envolve uma série de coisas. A disciplina envolve até mesmo o carinho. Você disciplinar o seu filho, você corrigir o seu filho, mas corrigir com amor. E os pais devem ter um exemplo de pai. E qual é o exemplo de pai? O pai perfeito. E qual é esse pai perfeito? Deus. Deus. Buscar em Deus esse aperfeiçoamento. Buscar em Deus essa orientação. Porque Deus foi o único que entregou o seu filho um amor incondicional. E esse amor incondicional de Deus para com os seus filhos é o mesmo que o pai terreno deve ter para com os seus filhos. Lembrando que esse amor não significa que ele deve apoiar os erros do filho. Deve passar a mão na cabeça do filho naquilo que ele está fazendo errado. Não. Ao contrário. Ele tem que dizer quando o filho está errado. E tem que buscar a orientação conforme a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Deus te ilumine no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Você que assiste o vídeo. Compartilhe e deixe o seu like. Que isso nos ajudará ao crescimento do canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo Palavra de Fé. Abraço.